Você é nosso convidado para um bate-papo regado a muito chá. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, a educação dos filhos. Afinal, com os pais passando tanto tempo fora de casa, para quem ficou a responsabilidade de educar? Ah, esse tema é quente. Até porque é educando as crianças que criamos bons adultos. Nossa convidada de hoje é a psicopedagoga Luciene Fares, supervisora do Colégio Cristão de Belo Horizonte. E a Luciene tem histórias muito lindas do amor de Deus. Tem até uma experiência de cura na vida da família. Então continue conosco. O Chá das Quatro está no ar. É muito bom estar com você, participando mais uma vez desse nosso bate-papo. E a proposta é essa, é conversar sobre coisas que edificam, coisas que vão fazer você pensar. E também nós queremos saber a sua opinião. Nós queremos que você também escreva para a gente, escreva para o Chá das Quatro, emitindo a sua opinião, o que você está achando do nosso bate-papo, também propondo temas. Então anote aí o nosso e-mail, é chadas4, arroba, redesuper.com.br. Eu faço questão de ler o seu e-mail, de saber a sua sugestão e também de ouvir a sua crítica. E aí meninas, mais uma semana? Crítica? Crítica. Porque você tem problema com crítica, Tainá? Não, sério, sério. Não, eu encaro a crítica da seguinte maneira. Construtiva, né? É construtiva. Não, mas crítica sempre soma, né? Não, eu estou brincando, gente. No seminário de Anjo do Trono, eu dou uma matéria que se chama Coração do Artista. E um dos temas que debate o Coração do Artista é lidando com as críticas. Ah, que interessante. Então, eu aprendi, porque é o seguinte, a crítica é a nossa amiga. A gente escuta a crítica, retenha o que é bom e cresce. Porque eu acredito assim, a gente não está pronta. Se a gente estivesse pronta, Deus já tinha nos levado com ele. A gente já tinha morrido, já tinha passado dessa para muito melhor. Mas se a gente está aqui ainda, vivendo nesse planeta, é porque a gente está num processo de aprendizagem, de servir. A gente está aqui para isso, para aprender e usar o que a gente aprende para servir ao nosso próximo. Com certeza. Se a gente souber usar da crítica, a gente vai sempre crescer e melhorar. Eu me lembro quando começamos com o curso de noivos, que recebemos de críticas e absorvemos aquilo que era... Reter o que é bom, né? Que era bom e fomos melhorando. Acho que a gente precisa realmente ouvir. Eu estava falando, brinquei com isso, porque eu lembrei até da minha aula esses dias atrás, sobre... Tocou-se nesse assunto, né? Sobre crítica. A gente estava falando sobre que até na língua portuguesa, a crítica tem uma conotação que às vezes não tem em outros idiomas, né? Por exemplo, tanto que a gente leva a crítica para o lado um pouco negativo. Aí, para tirar um pouquinho isso, fala assim, ah, mas tem a crítica construtiva, né? Que é para tirar aquele... Você fala crítica, a pessoa já fica assim... Começa a tremer. Fala, eu queria fazer uma crítica. A pessoa fala, ah, o que eu fiz agora? Eu vou te correr. Começa aquela coisa assim, né? Mas realmente, assim, você falou essa questão aí, eu acho que todo mundo, né? Tanto ministerialmente, como empresário, como atleta, como qualquer pessoa, né? A gente tem que saber ouvir, né? E também, claro, saber de onde estão vindo as críticas, né? Você não pode ouvir tudo. Eu aprendi uma coisa. Sempre de onde vem uma crítica, sempre tem alguma coisa que você pode reter de bom. Mesmo se a crítica foi mal comunicada, sempre tem alguma coisa boa. E você sempre pode melhorar, né? Sempre. A gente sempre pode melhorar. Falando em sempre melhorar, falando em a gente aprender, né? Que a gente está nesse bate-papo informal aqui falando sobre isso. Hoje a nossa convidada é pós-graduada em psicopedagogia e supervisora do Colégio Cristão de Belo Horizonte. Estou falando da minha amiga querida Luciene Fares. Vamos então conhecer um pouquinho mais da quarta mulher de hoje. Quando crescer eu vou ser... Mãe? É, esse não era o plano inicial de Luciene. Mas quando se descobriu grávida, optou por ser mãe tempo integral. A carreira profissional ficou para depois. Há 20 anos, ela teve Rafael e depois Guilherme. E quando ele estava com apenas três meses, Luciene engravidou de novo, pirou. Chegou na escola em que trabalhava e pediu demissão, afinal estava voltando da licença maternidade e em poucos meses sairia de novo. Três licenças em cinco anos. Era muito para a escola, pensava a mãe reincidente. Só que o colégio não pensava assim. Luciene voltou atrás, continuou o trabalho em meio horário na escola e em casa já era doutora em troca de fraldas e mestre em noite sem dormir. Quando Gustavo Caçula estava com sete anos, Luciene viu que era hora de voltar à sala de aula. Passou no vestibular de pedagogia numa universidade pública. Os 15 anos sem estudar não atrapalharam. Toda a família comemorou. Hoje tem duas pós-graduações e os filhos, bem, esses nascem o tempo todo, só que na vida profissional. Já são duas escolas implantadas por ela, com educação por princípios. Um método que a professora e mãe testou e aprovou dentro de casa. Vamos então receber a Luciene? Oi, Luciene. Muito bom ter você com a gente. Muito bom. Prazer é meu. Seja bem-vinda. Oi, querida. Seja bem-vinda, Lu. Tudo bem? Tudo joia. Bom, antes de eu sentar, eu quero falar dessa caixinha que está na minha mão. Não é pra você, nem é pra você. É pra Yara. Yara, essa caixinha eu fiz. Com muito carinho, eu pintei. E por que você, Yara? Porque há 21 anos você foi minha madrinha de casamento. É verdade. Não é? E eu sei que você foi minha intercessora naquela época e continua intercedendo. Então você faz parte da minha história há muito tempo. E aqui dentro, Yara, eu coloquei um sabonete. Porque eu fiquei pensando em você, e você é como aquela cristã que a gente pode sentir o bom perfume de Cristo. E foi assim que eu me lembrei de você. Obrigada, Lu. Que joia. Olha, não vale chorar não, gente. Lencinhos, por favor. Lencinhos, por favor. Lencinhos, por favor. A gente precisa de uma caixa de lencinho aí, né, pra gente. Essa aqui é aquela técnica de... Olha que coisa linda. Aqui, dá pra mostrar aqui. Super delicada. Olha que linda. É decapagem. É decapagem. É isso que eu queria saber. Quer dizer, a Luciene é também uma mulher muito habilidosa, né, nesse sentido de arte, de trabalho manual. Eu tenho uma outra lá em casa. Você me deu uma outra oportunidade. Obrigada mesmo, Lu. Eu fui de coração. Ai, coisa linda. Doutor de mulher, eu amo a caixinha, né, gente? Você roda a tampa. Não sei quanto a vocês que estão em casa. Ah, e assim, assim. Quanto a vocês que estão aqui, eu amo esse caixinho. Olha o sabonete, gente. Ai, que lindo. Hã? Amei, Lu. Obrigada. Muito bom. É, gente. Nós estamos falando de coisas de mulher, caixinha, perfume. Sabonete. Sabonete. É um perfume de Cristo. Mas agora nós queremos dar um rumo aqui para a nossa conversa. Voltar a estudar após vários anos parada. Essa tem sido a vida de algumas mulheres que optaram por criar os filhos e depois investirem na carreira profissional. Um grupo que tem crescido com a facilidade de fazer um curso superior são as mulheres. Ainda não existem dados concretos, mas é só entrar em uma faculdade para dar uma olhada assim na sala de aula e hoje você vai ver mulheres das mais variadas idades. E a Luciene é uma dessas mulheres, né? Você foi fazer a universidade quando o caçula tinha sete anos. Isso, Gustavo. Eu até tive a oportunidade de fazer antes, quando ele era menor. Eu fui convidada, meio que convocada pela supervisora, eu era professora na época, para eu fazer um curso. Ela me disse que eu tinha muito potencial e que eu precisava fazer a faculdade, fazer um curso superior. E na época meus filhos eram assim, bem pequenos, né? Uma escadinha mesmo. E precisavam de mim. E o Rony ainda não tinha formado na faculdade, então a minha opção foi de investir no meu esposo. Então eu investi nele, fui para a faculdade quando ele não pôde ir, ele precisou ficar em São Paulo 15 dias para fazer um curso, eu fui para a faculdade estudar por ele. Investi mesmo, estudava junto, ajudava a fazer trabalhos. Não, abre-se parênteses aí, porque essa história, você foi no lugar dele. Ela foi no lugar dele, ele conseguiu uma autorização para ela assistir as aulas no lugar dele, porque ele tinha uma viagem a trabalho. Então ele se ausentou 15 dias e ela ia, sentava na sala de aula, notava tudo que os professores falavam. Depois assinava para ele. Na verdade foi o seguinte, porque a instituição na qual ele trabalhava, ela pagava para ele a metade do curso da faculdade. E se ele fosse reprovado em alguma matéria, a instituição parava de pagar. E ele ia para São Paulo pela instituição para fazer um curso, para ser promovido, ficaria 15 dias fora, quando ele retornasse ele teria uma prova, sem ter visto a matéria. Então eu falei para ele, você quer que eu vá para a escola, para você ir para a faculdade? Ele falou, você iria? Eu, claro. Então ele pediu, o professor falou, olha, eu só não dou presença. Ele falou, não, não é a presença que eu quero, eu quero é o conteúdo. Então eu fui, eu saía do colégio cristão, ia para lá e assim, eu ainda não conhecia o universo de faculdade, né? Então o primeiro dia que eu cheguei, bati na porta, pedi licença. Quando eu cheguei, eu falei, gente, o que é isso? Eu sou acostumada a ensinar os alunos a levantar a mão para falar. Posso ir ao banheiro? E eu vi que não era nada daquilo. E quando eu cheguei, o professor falou para mim assim, eu só não vou dar a presença. Eu falei, não, eu não estou aqui pela presença, estou pela matéria. E ele me rodeou assim, falou, é, o marido vai ser promovido, vai ficar rico, né? Eu falei, esse é o plano de Deus, é o que nós queremos. Ele falou, vocês são casadinhos de pouco tempo? Eu falei, não, nós já temos três filhos. E falei a idade dos meninos. Ele assustou, falou, olha, ela não está aqui brincando. Eu estava deixando minha casa, meus filhos. Então eu estudei, 15 dias para o Rony. Quando ele chegou, ele chegou no domingo da viagem e eu fiquei o dia todo ensinando para ele a matéria, tudo que eu tinha aprendido. Quando foi na segunda, ele foi fazer a prova. E esse eu acho que é mais louco ainda. Eu fui para a faculdade e enquanto ele estava fazendo a prova, eu fiquei do lado de fora com a mão levantada assim. Orando, abençoando. E andando de um lado para o outro. Deus, em nome de Jesus, só do Rony lembrar de tudo aquilo que a gente... Eu que tinha que ir lá dentro para fazer a prova. Que estava na sua cabeça. Eu fiquei orando por ele. As pessoas saíram, os colegas dele que já me conheciam, porque eu fiquei 15 dias dentro de sala, né? E eles falavam assim, é, ou eu... E continuava orando e tal. Quando foi no final, quando o professor foi entregar a nota, ele disse que na carreira dele, ele era um professor antigo da faculdade, na carreira dele, ele nunca tinha dado um 14 para uma prova que valia 15. E alguém tinha tirado aquele 14. E foi o Rony. E foi o Rony. Uau! Gente, olha que coisa linda! Olha como é que Deus honra, né? Um coração de uma que desiste ser uma, de um que desiste ser um, para esses dois se juntarem em uma só carne. E que exemplo de companheirismo, né? A verdade, eu estava sendo amando. Hoje eu colho junto com ele, né? O sucesso profissional dele, quem ele é, o sucesso dele é o meu sucesso. E depois trocou, né, Luciene? Porque aí foi a vez dele te incentivar para você ir para a universidade, quando o Gustavo tinha 7 anos. É, eu, quando ele, eu tive 7 anos, eu senti mesmo, agora é a minha vez. Chegou a minha vez. Então eu fui, antes de fazer o vestibular, eu fui nas duas universidades públicas aqui de Belo Horizonte, cheguei, uma delas eu levantei a mão, é fé, né? Falei, Deus, eu tomo posse de uma cadeira dessa universidade, para mim, só uma. Na outra universidade, eu precisava mais. Não precisava mais. Na outra universidade, eu cheguei, são atos proféticos que a gente faz na vida da gente, isso, né, tirei o sapato, pisei, falei, Deus, eu tomo posse por herança dessa terra. Eu quero uma vaga nessa universidade. E eu passei nas duas, depois de 15 anos sem estudar, passei nas duas, pude optar, qual eu queria estudar, né? E que bom que eu escolhi essa, que eu escolhi, porque lá eu conheci, tinha uma amiga, conheci uma pessoa, ficamos muito amigas também, evangélica, e no meu culto de formatura, a minha filha conheceu o filho dela, e hoje são namorados. Olha, 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 olha. Os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos. Os caminhos são perfeitos. Os propósitos do Senhor, né, é coisa extraordinária. Eu acho legal. Dá um livro, gente, dá um livro. É a vida, dá um livro. Com certeza. Eu acho muito legal ver que não existe, na vida da gente, a gente quer padronizar muito, né, falar assim, não, você tem que nascer, taranã, com tantos anos fazer isso. Eu acho que, claro, todo mundo tem que seguir os anos, os primeiros anos, né, de estudo. Mas eu vejo assim, por exemplo, você começou a faculdade já numa idade que não é o padrão, não é verdade? As pessoas começam com o quê? Dezoito anos? Dezessete? É, dezoito. Eu estou fazendo a faculdade agora. Eu comecei com vinte, é, estava vinte e cinco praticamente, né, porque eu também abri mão para o ministério. Eu não sei. Na hora que eu, quando eu fiz, eu tinha passado vestibular, eu falei, não, não está na hora de eu fazer faculdade. Passei na Federal, lá de Mato Grosso do Sul, eu falei, não, não é o momento ainda. Eu fui no primeiro dia de aula, sentei e falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu senti que não era o momento para mim, naquela época. E depois, praticamente, o que? Isso foi em noventa e nove. Agora, em dois mil e seis, eu senti que tinha chegado o meu momento também de fazer faculdade. Então, quase dez anos, né, sete anos depois, praticamente. Também, eu chego ali, às vezes, tem pessoas ali de dezoito anos e eu fico assim, né, mas vendo que, às vezes, tem o momento, o tempo certo para tudo, né? E aí, tudo coopera. Às vezes, o jovenzinho, adolescente ainda, quase, né, quase adolescente, com 18 anos, não tem a coisa muito definida na cabeça. O que quer, qual profissão. E nesse bate-papo aqui, acho que eu sou a veterana dessa história. Porque eu fui para a faculdade aos quarenta e até que fazer as contas. Quarenta e três anos. Quando eu fiz vestibular. Também porque optei por investir na vida dos filhos. Em noventa, eu quis fazer o vestibular. Eu tinha convicção que psicologia era o meu chamado, né? E Deus falou no meu coração que ainda não era tempo. Quando foi em noventa e nove, ele falou, vai, que a hora é esta. E esse negócio, a gente chega assim, né, numa turma cheia de jovens. Mas uma coisa interessante, na minha turma tinha uma senhora, com mais de 60 anos. Isso que a Helena estava falando, as mulheres estão indo. Sem se importar muito com a idade. E isso é muito legal, porque isso prova que o sonho, ele se realiza. Quando você tem um sonho, ele se realiza dentro do plano eterno. Plano eterno de Deus. Para a nossa vida, que é perfeito, ele se realiza. Não importa se aos quarenta e oito anos, como foi comigo, né? Quando eu me formei. Não importa se... É tão interessante você falar dessa questão dos sonhos, porque eu lembro que um dia eu estava em casa, assim, muito abatida, sabe? E com muitos sonhos na cabeça, no coração. E, ah, Deus, eu acho que eu estou ficando velha para que esses sonhos se cumpram. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça, isso nunca vai acontecer. E aí eu sentei para assistir um programa da Rede Super. E a Joyce Maia, eu sou uma admiradora, ferrenha da Joyce Maia. E a Joyce Maia é um instrumento de Deus. Todas as vezes que eu paro para ouvir a Joyce Maia, Deus fala comigo. Impressionante. E eu parei e liguei a televisão. Nem sabia que era o horário do programa. Liguei a televisão e a Joyce Maia estava falando. E ela estava concluindo já a sua pregação. Eu peguei do meio para o final. E ela, no meio da pregação, ela falou algumas palavras. Depois ela falou assim, você, às vezes, fica pensando, eu sou muito velha. O que é isso? Está falando para mim? Como que Deus voltou para ela? Eu estou muito velha. Deus te vê sempre como uma criança. Para Deus, você não tem idade terrena. E Ele não tem tempo para cumprir a idade. A sua idade, ela falou mais ou menos isso. Que a idade da gente não impedir os planos de Deus se cumprir na nossa vida. Haja visto os exemplos bíblicos. Quando Ele chamou Moisés, Moisés já tinha mais de 40 anos, parece. 40? Não, quando tudo começou. 40 ele foi para o... 40 ele foi para o deserto. 80. Aos 80 ele foi chamado e ainda trabalhou 40 anos. Pois é. Então, ela fez um paralelo com a vida de Moisés. Então, ela falou assim, você tem que sossegar o seu coração e crer que os planos de Deus vão se cumprir, não importa a época. Abraão, né? Abraão. 75 anos. Deus chamou Jacó também. Quanto tempo ele ficou lá esperando? Então, assim, e o próprio Jesus, quando a gente vê a história, a trajetória de Jesus, ele aparece no Novo Testamento aos 12 anos, quando ele se perdeu da mãe ali naquela festa. E depois ele só aparece aos 30. Há um silêncio, né? Ele volta aos 30. Quando ele começa, dá início então ao ministério dele. Então, nesse período, o que Jesus estava fazendo? Ele estava sendo preparado. Então, todo o nosso stand-by, tudo que a gente pensa que está perdendo tempo, Deus não está perdendo tempo, ele está porjando. E a mesma Joice Maia, programas depois, ela falou assim, que ela estava passando por muitas lutas e falou para Deus, até quando? Ele falou assim, mas você não pediu muito? Então, eu preciso de trabalhar muito em você para cumprir os meus propósitos em você. Então, quanto mais você pede para Deus, quanto mais você sonha, mais tempo ele vai levar para moldar o seu caráter, para então concluir, concretizar os sonhos dele na vida da gente. A nossa vida é um treinamento, né? É. Nós estamos sempre em treinamento, nós estamos treinando para aquilo que ele tem para nós, né? Agora, voltando lá, não foi tão difícil investir no Rony, porque eu sempre sonhei, sabe? Eu sempre sonhei em ser mãe, ser esposa, ter casa. Então, eu tenho um hábito, até fica um ensinamento para as mulheres que estão nos assistindo. Todos os dias, eu deito com meu esposo, ele já está dormindo, eu abraço, falo, Deus, obrigado. Como eu sonhei, como eu sempre quis ter um esposo. Obrigado por isso, abençoa o meu esposo. Então, se eu estou arrumando a casa, se eu estou cuidando dos filhos, eu sonhei com isso. Eu não posso reclamar, eu não posso achar pesado. Então, ir para a faculdade foi um prazer, sabe? Investir no meu esposo foi um prazer, investir nos meus filhos foi um prazer. E hoje eu colho frutos disso. Meus três filhos no ministério, servos do Senhor, sabe? São lindos, né? São lindos. É uma família linda, não é verdade? A gente, assim, reflete o que Deus faz. É misericórdia do Senhor na nossa vida mesmo. E como é gostoso, como é bom você poder falar, olha, o Senhor Jesus é o centro da minha vida. E eu sirvo a Ele. Ele tem usado isso. Eu gosto muito de falar para as mulheres sobre isso, sabe? Agradeça a Deus pelo que Ele tem te dado. Amém. Porque a gente tem a tendência de murmurar, né? Não murmure. Essa é uma boa maneira de nós terminarmos esse bloco. E a gente volta daqui a pouco, depois de um rápido intervalo. Não sai daí. Muitos blocos estão voando, né? Estão voando que o papo rola mesmo. Pode continuar conversando que nós já vamos voltar. Mas eu quero fazer isso para deixar registrada a admiração que eu tenho pela sua vida, pela vida do Rony, por essa família tão linda que Jesus criou. Eu sou assim, até suspeita para falar. Eu tenho um orgulho muito grande da vida de vocês. E quando você traz esse testemunho de esposa, isso é muito legal. Porque as pessoas, às vezes, quando vem uma família harmoniosa, abençoada, elas duvidam. É verdade. Será que isso é possível? Isso aí não é... Só aparência. Só aparência. Mas quando Jesus é o centro da família, quando Jesus é o centro na vida da esposa, do marido, e, obviamente, passa a ser na vida dos filhos também, é possível, né, Helena? É possível. A sua família também. É possível. Eu vejo que ela não... Você, assim, é um exemplo de não encarar o casamento, os filhos, como um fardo. Pelo contrário. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas, né? É muito interessante. É até engraçado. Aí, Dana, antes de você concluir, deixa eu puxar o pessoal que está em casa para a nossa conversa. Você que chegou agora. Nós já voltamos aqui no Chá das Quatro e nós estamos conversando sobre os sonhos, né? Os sonhos de Deus na vida de cada um de nós e eles se cumprem independente do tempo. Nós estamos recebendo aqui hoje a pós-graduada em psicopedagogia, Luciene Fares, nossa amiga. E ela está falando um pouco, no primeiro bloco, nós falamos sobre voltar a estudar depois de muito tempo ausente numa sala de aula, né, Luciene? Por exemplo, ela voltou a estudar 15 anos depois. 15 anos, não é isso, Lúcia? 15 anos depois e hoje ela é pós-graduada em psicopedagogia, lida com educação diretamente e agora, Tainá, pode concluir, desculpa te interromper. Muito obrigada, muito obrigada. Porque o povo tinha que saber o que está acontecendo. Pegar o bonde andando, né? Não, mas eu vejo isso, né? De você não encarar realmente casamento, filhos como um fardo. Tantas pessoas ficam, ah, Deus, me dá um marido, ah, Deus, eu quero ter filhos. E quando Deus dá, começa a reclamar, né? A gente vê isso, toda a história da Bíblia, né? O povo de Israel queria sair do Egito. Deus liberta, primeira dificuldade, começa a reclamar. Então, acho que esse é um testemunho que eu vejo na sua vida, sabe? De, mesmo com dificuldades, tendo que vencer obstáculos. É uma escolha. É uma escolha. Você foi grata. Isso é muito lindo. Ações de graça. Eu escolho amar o meu esposo todo dia. Eu escolho. Ah, isso é muito bom, não é? Servi-los, né? Eu escolho. Eu poderia escolher. Eu falo, não, eu quero cuidar da minha vida. E a vida fica mais leve. Mas o meu sucesso é o sucesso dos meus filhos. Falando em filhos, a gente quer falar um pouco sobre esse tema. Educar um filho não é fácil hoje em dia. Não é isso, gente? Inclui estar o tempo todo de olho no próprio comportamento. Afinal, os filhos são um espelho dos pais. E nos vigiam o tempo inteiro. E educar inclui também encontrar uma boa escola. Uma escola que ajude a transmitir princípios como os nossos. Uma escola que se identifique com o que a gente ensina em casa também. E o que vocês acham disso? Eu quero começar falando desse tema uma coisa que tem me incomodado muito. Eu tenho percebido que, às vezes, os pais delegam à escola um papel que não é da escola. Às vezes, os filhos depredam a escola. Fazem coisas terríveis dentro da escola. E os pais, quando são chamados para serem informados ou até mesmo confrontados, eles reagem da seguinte forma. Não, vocês têm que dar conta do meu filho. O problema da vida escolar dele, vocês têm que resolver. E não é nada disso. Como se boas maneiras fossem coisas separadas. Na verdade, a escola é uma parceira. A Luciene mesmo gosta muito de usar essa palavra. A escola é uma cooperadora. Mas o papel de dar exemplo, de caráter... Quer dizer, a educação mesmo é responsabilidade dos pais, né? Até porque essa primeira infância, criança com um ano, dois anos, ela só está sendo educada. Mas ela está com a família. E uma coisa que eu vejo, assim, uma estratégia mesmo do inferno contra as famílias, essa correria, sabe? Desse tempo nosso hoje, as famílias, as mães têm que sair para trabalhar, né? A situação está difícil, as mães têm que trabalhar. Delegam, então, essa educação da primeira infância para babás, para outras pessoas. E, às vezes, chegam em casa à noite, cansadas, e teriam que corrigir a criança, porque a criança, ela está aprendendo, ela precisa de limites, ela precisa de correção. A estutícia está no coração da criança, ela precisa ser corrigida. Mas aí a mãe, até mesmo os pais, pensaram, eu fiquei o dia todo fora, eu não vou corrigir, eu vou deixar passar. Tenta recompensar os ex. É, tenta recompensar. E, às vezes, a criança, às vezes, faz, comete alguns erros justamente para chamar a atenção, né? Tem muitas crianças que elas fazem... Por causa dessa ausência, né? Por causa dessa ausência, né? Na verdade, elas querem, elas querem provar, testar os pais, né? Aí vê que o pai não vai corrigir e vai perdendo esses limites, né? Se você for olhar, o que a palavra de Deus fala sobre educar filhos? Lá em Deuteronômio 6 fala para os pais inculcarem a palavra de Deus nos filhos. É andando, que é sentado, escrever nos umbrais, falar o tempo todo a palavra de Deus. Eu vejo isso também pelo exemplo. Muitas vezes, os pais falam algumas coisas, ou a criança até aprende na escola, mas não vê os pais agindo. E o exemplo, ele é o maior ensino. Agora, sabe que essa questão que você traz, Lucine, de inculcar a palavra, esse é um problema muito sério, porque hoje isso demanda tempo e disciplina, autodisciplina por parte dos pais. Para fazer esse investimento. Então, não há tempo hoje. Quer dizer, o tempo que os pais têm com os filhos é muito reduzido. Então, é muito mais fácil pegar a criança como que uma mercadoria, é um termo até pesado, mas infelizmente isso acontece, levar e falar assim, toma, está aqui, dá um jeito no meu filho. Faz isso com a escola, faz isso com a igreja. Com a igreja também. Com a igreja, a escola dominical, as classes, transferem essa responsabilidade e se colocam numa posição assim, se ausentam mesmo, em todos os sentidos, da vida dos filhos. Quando não colocam também os filhos, são responsabilidades a avós. Aí, o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte, filho significa responsabilidade. Prazer também, mas responsabilidade. Neto significa prazer, né? É pra curtir, é pra... Então, vovô e vovó tratam os netinhos deixando livre. E a educação fica comprometida. E a educação fica comprometida. Fica aquele bando de criança, depois adolescente feimado. Exato. Muitos pais, eles pensam que enchem os filhos de presentes. Só que presentes não substituem presença. Exato. Não tem jeito, né? A presença ali do pai, da mãe, as reuniões em família, viagem em família. Isso é importante, porque faz parte daquele ensino que a criança está recebendo ali, né? Os valores familiares. Mas acontece que muitas famílias não sabem mais quais são os valores. Quais são os verdadeiros valores pra passar pros filhos, né? E nós temos visto, né? Crianças que chegam às escolas, elas deveriam já ter uma certa educação, né? De como falar com o professor, de como, igual você falou, né? Dentro de uma sala de aula, de não jogar o papel no chão, de não depredar, né? De não... Não, coisas básicas. Coisas básicas. Dentro do banheiro. Meu marido é professor e ele fala que já chega assim, que ele já experimentou, não com ele, mas colegas já passaram por isso, colegas de profissão já passaram por isso, do aluno falar assim, eu pago o seu salário. Então, tipo assim, você tem que me aguentar, a minha grosseria, a minha falta de educação. E aí, quando chamam os pais pra confrontar, o pai fala, mas eu pago mesmo. Pois é. Então, você vê a falha de caráter na família sendo espelhada nos filhos. E quem salva essas crianças ou esses adolescentes? Eu já passei por situações de confrontar uma criança. fala, olha, por que você falou assim com a professora, você fala assim com a sua mãe, eu faço pior. Olha só. Não, isso acontece mesmo. Mas exatamente, você não respeita pai e mãe em casa ou vai respeitar a professora? Nossa, eu já vi criança fazendo coisa que se eu tivesse feito com a minha mãe, eu sempre falo assim, eu não teria um dente. Você não tinha esse lindo sorriso. Eu não tinha um dente na boca, sabe? Que nem mais minha mãe é cearense. É brava demais. Não precisa falar mais nada, né? É brava. A peixeira. A peixeira é o começo. Entendeu? Então assim, eu nunca, nunca, levantar a voz assim pra mãe, né? Mas hoje em dia você vê criança dando show. Igual minha mãe sempre fala, parece que tá dando show assim, né? Fazendo pirraça mesmo. E são essas crianças que vão pra escola e agem da mesma maneira com os professores e os pais, né? Lavam minhas mãos, né? Se vira com o meu filho, né? Eu queria aproveitar, eu poderia, Helena, até anunciar o programa Família de Sábado? Claro. As 18 horas, o nosso programa Família de Sábado, no próximo sábado às 18 horas, nós estaremos discutindo exatamente sobre isso. A família e o tempo. E nós temos no programa um texto lindíssimo, que diz que falta o pai à mesa, o pai falta à mesa. Um texto escrito por uma psicanalista, agora não vou me lembrar do nome, mas no sábado você vai ter essa informação bem precisa, um texto maravilhoso que ela trata disso. Da ausência do pai à mesa, ou seja, a ausência da família em volta da mesa, conversando, discutindo a presença do pai que impõe limites, regras, que instaura lei dentro de casa, né? Então a gente vê, eu acho que as famílias estão assim muito sem rumo mesmo. É verdade. Isso não existe. Então, se não há lei dentro de casa, essa criança não vai vivenciar lei na escola ou em qualquer outro lugar. Vai ser um adulto que dentro de uma empresa também não vai saber agir de acordo com as regras da empresa. Eu acho que muitas pessoas agem assim, nem é por negligência, não. Às vezes não sabem fazer diferente. Exato. Entraram na roda viva que se tornou o mundo. No colégio a gente tem esse cuidado de promover algumas palestras para os pais, cuidado com o filho, como disciplinar os filhos. Teve até uma palestra na escola, o tema foi disciplinando os seus sentidos para disciplinar os seus filhos. Uma psicanalista comentou que a criança, ela falou, minha mãe tem dois ouvidos, dois olhos e uma boca. Mas fala, fala, fala. Não me ouve, não me vê, mas chega e fala, fala. Então precisamos também, como pais, disciplinar os nossos sentidos para disciplinar, para ouvir, ajudar os nossos filhos. Já que a gente está falando sobre educação, eu quero deixar uma frase. A frase do dia. Paulo Freire, uma vez disse, Paulo Freire é um grande educador e ele disse que aprender a ler é entender o mundo, escrever é modificá-lo. O que vocês acham dessa frase? Eu já amei essa frase. Aprender a ler é descobrir o mundo e aprender a escrever é modificá-lo. E às vezes os nossos filhos, como nós estamos falando agora, são páginas em branco. Aquela criança nasce e ela está totalmente desprovida de preconceitos, de conceitos, de informação, de educação. E ela vai se tornar aquilo que você imprimir nela, aquilo que você escrever nela. Que outras pessoas vão ler lá na frente. E que outras pessoas vão ler lá na frente. Ou então você dá a caneta para todo mundo, né? E deixa escrever. E deixa escrever o que quiser. Não dá aqui, escreve um pouquinho aqui no livro que é o meu filho. Escreve aqui um pouquinho. Escreve. A papai escreve, todo mundo escreve, os colegas escrevem, a televisão escreve. Informações contraditórias, conselhos contraditórios. E daí vem os grandes problemas no futuro, problemas até de as chamadas doenças mentais podem surgir até daí, de tanta informação contraditória, né? O principal responsabilidade educar é dos pais. A escola, a vovó e vovô, os titios, quem são cooperadores. E na verdade, são parceiros mesmo. Eu cito muito nas palestras que eu falo sobre educação por princípios, o texto de Deuteronômio 22, 9, onde Deus está ensinando o povo a plantar. E a ordem de Deus é a seguinte, façam a cova, mas tenham o cuidado de não colocar dois tipos de sementes nessa cova para que o fruto não venha a degenerar-se ou a planta apodrecer. Então, o que é isso? Trazendo para a educação. Em casa, a família ensina os princípios cristãos. Que a palavra de Deus que é viva, que é verdade, ensina a palavra de Deus para o filho. E deixa o filho, ela joga numa escola que não ensina esses princípios. Pelo contrário, uma escola humanista que ensina princípios da sociedade totalmente contra o que Deus ensina. Então, isso vai ser, sabe, escrevendo na vida da criança e a criança entra nesse conflito. Então, quando você tem o privilégio, eu me sinto privilegiada. Meus filhos estão em uma escola cristã, no colégio cristão, desde a educação infantil. Rafael entrou na primeira série, com 17 anos, fez o vestibular para nutrição, passou em primeiro lugar, já está terminando o sexto período. Foram sementes que foram plantadas na vida acadêmica da minha filha e hoje nós estamos colhendo frutos. Na faculdade, ela optou por ser diferente, por ser luz na faculdade. Então, é muito importante, sabe, ver os nossos filhos. Olha, eu estou contribuindo, eu estou semeando. Quem mais eu estou permitindo semear na vida dos meus filhos? Exato. Quem mais? A televisão? É muito interessante. Hoje em dia, né, os Estados Unidos, é um exemplo, né, de um país que por muitos anos, né, teve toda a história cristã, né, e hoje... A base é de educação cristã. A base de educação era, né? Era cristã. E hoje nós sabemos que é proibido muitas vezes, hoje já é proibido lá, o que? Ler a Bíblia, é proibido falar de Deus. E aí nós vemos todas essas tragédias que têm acontecido, né, o que está colhendo, né, por quê? Porque tirou-se Deus da escola. E é muito interessante ver o que está acontecendo lá, que está sendo o seguinte, muitos pais estão optando por deixarem as suas carreiras, às vezes no molho, de molho assim, e eles estão trazendo os seus filhos que eles chamam de homeschool, que é educar os filhos em casa, né? Você já deve ter lido sobre isso, né? Então, é... Claro, existe muita controvérsia. Ah, será que isso é bom porque a criança que vai crescer um pouco alienada do mundo, né, tem essa polêmica, mas ao mesmo tempo eu vejo que esses são pais assim preocupados de ver o que tem a acontecer, resgatando, e eles ensinam os filhos, eles têm todo um currículo, né, eles seguem aquele currículo e muitos até missionários que eu conheço que moram, missionários americanos que moram aqui no Brasil, eles seguem, eles fazem dessa maneira, homeschool aqui no Brasil, dos seus filhos. Eu acho que o povo perde na interação, né, eu acho importante. Mas ganha em outras áreas, né? É, mas você perde na interação. Se você pode colocar o seu filho numa escola onde os professores têm esse compromisso, sabe, são cristãos, têm um caráter cristão, se a escola tem toda uma metodologia de ter a Bíblia como norteador, é um parceiro seu. Uma coisa que eu costumo dizer, muitos pais colocam, matriculam os filhos na escola, achando que ali o filho vai ficar alienado do mundo, não vai acontecer nada de errado com o filho. Eu falo, olha, os meninos que estão aqui dentro são normais, as crianças são normais. O que é diferente então? A intervenção que a gente faz. Então quando um aluno chega à minha sala em conflitos ali, porque para criança às vezes é um problemão, aí o adulto chega, você é tão pequeno, mas para criança é grande. Se você dá valor, ouve a criança, mostra para ela o que Jesus pensa sobre isso, o que a Bíblia fala sobre isso. Toda vez que eu faço uma intervenção com um aluno em algum conflito, a gente ora e eu falo, você vai orar agora. E é lindo ver as crianças orando, pedindo perdão, sabe? E ali selando no mundo espiritual aquela situação para o inimigo não ter autoridade, legalidade na vida dele por causa de uma coisa que ele falou ou que ele ouviu. Então é tremendo, eu experimento como mãe também, né? Agora eu creio que algumas pessoas até questionam isso. Então vocês vão manter seus filhos numa redoma? O lar é cristão, o colégio é cristão. Não. Isso é um modo de prepará-los para a vida. Prepará-los para que sejam cidadãos, bons cidadãos, que façam diferença. Eu quero retomar a frase do Paulo Freire, que é um homem que foi além do seu tempo em termos de educação, quando ele fala, eu não vou lembrar literalmente, mas acho que o contexto é, quando a criança aprende a ler, ela aprende sobre o mundo, né? Ou seja, o que vem de fora para ela. Mas quando ela aprende a escrever, ela transforma o mundo. Não sei se é essa palavra que está lá, mas o contexto é esse. Ela transforma. Ela pode transformar. Ela pode transformar. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo foco. Ui, eu estava tão empolgada. A Yara me perdoa, Yara, mas a gente tem que jogar um intervalo, não saia daí, tá bom o papo, né? Daqui a pouco a gente volta. Quando eu for indicar o livro, que você vai indicar, depois eu vou falar que eu também quero indicar. A gente está se ajustando. Tendo o que funciona, o que não funciona. Gente, nós estamos de volta já aqui no Chá das Quatro. Nós estamos num assunto muitíssimo interessante. Falando sobre os papéis. No último bloco, a gente falou sobre os papéis da escola e dos pais, na educação das nossas crianças. E também comentamos uma frase de Paulo Freire. E a Yara estava falando, não é isso, Yara? É, eu estava dizendo, né? Que eu acho fantástica essa frase. Depende a frase pessoal que está em casa. Bom, eu não vou saber literalmente. É mais ou menos assim. Aprender a ler. É aprender sobre o mundo. Quando a criança aprende a ler, ela aprende sobre o mundo. Quando ela aprende a escrever, ela transforma o mundo. Escrever é modificar. É modificar. É a palavra que ele usa que é o mesmo transformar. Isso é fantástico, porque no ato de aprender a escrever, ela já imprime as suas ideias. Ideias que podem modificar o mundo. E eu acho que isso remete também a livros. É verdade. Que é um grande poder de transformação que o livro tem. Quando você escreve algo, né? E isso passa de mão em mão, isso vai pra frente. Fica registrado pra sempre, né? Fica registrado pra sempre. Isso traz transformação. Então, por isso que é importante investir nas sementes, para que os nossos filhos sejam agentes de transformação na nossa sociedade. Se não tivéssemos homens inspirados por Deus, se tivessem escrito a Bíblia, nós não teríamos a Bíblia, né? É verdade. Nós temos a Bíblia porque ela foi escrita. Exatamente. E lá em Lamentações, a Bakuki fala, né? Escreve a visão. Escreve a visão, né? De modo que todos correndo possam ler. É registrado. É Bakuki, né? É Bakuki. É Bakuki. Profeta Bakuki. É isso aí. Então, a gente tem que realmente investir nos nossos filhos. Eu tenho uma história até interessante que eu trabalhei, depois que eu tive os meus filhos, eu sempre fiz alguma coisinha, né? Nunca fiquei o tempo todo dentro de casa, assim. Fiz telegrama falado, cantando de ano do trono. Fichado às quatro, fiz outras coisas. Mas, durante um tempo, três anos, eu trabalhei, né? De jeitinho, com horário pra entrar, pra sair. E, apesar de serem... Durante um período, foi durante meio horário, todos os dias da semana. E, durante os últimos tempos, foram três tardes por semana. E o fato é que Deus me pediu isso, né? Eu gostava tanto de trabalhar ali no Crianças de Anjos do Trono, que é o setor do Diante do Trono, que lida com as crianças, que trabalha pras crianças. E o Senhor falou assim, pois é, você tá investindo em tantas crianças. E nas suas. Nas suas crianças. Naquelas que eu te confiei pessoalmente. Então, foi aquele momento de confronto, assim, na minha vida. E doído. Ai, Deus, tá bom, meu Isaac, eu entrego aqui. Mas, foi maravilhoso eu ter obedecido. Foi maravilhoso, porque, desde então, a gente... Também veio aquele receio. Ah, meu Deus, o dinheiro. Dinheiro do orçamento. A gente vai ter que reorganizar nosso orçamento. O João sozinho, vai ficar apertado. Quatro filhos. Ah, mas Deus é um Deus de provisão, né? E, logo depois que eu entreguei isso, o Senhor proveu que os nossos recursos fossem aumentados justamente naquilo que eu deixei de ganhar, né? E eu comecei a conhecer melhor os meus filhos. A gente pensa que só meio horário, ou só vendo os nossos filhos ali, né, metade do dia, que é suficiente. Eu trabalhava só três tardes por semana. Em sete dias por semana, você pensa. Eu trabalhava muito pouco. Mas, nessas três tardes que eu voltei pra casa, eu redescobri os meus filhos. Eu vi onde eles estavam atravessando lutas, dificuldades, né? E eu comecei a acompanhá-los. Eu fui grata a Deus. Deus, muito obrigado. Porque o Senhor não me deixou cega. O Senhor me acordou a tempo, né? Deu remediar isso. Mas, na verdade, você escolheu obedecer, né? Eu escolhi obedecer. A vida, eu acho que isso é tudo. E foi tão lindo. O mundo obedece... Deus honra, né? É fruto saboroso, velho, né? Agora, uma coisa interessante que Deus me falou nesse período, que me trouxe uma alegria, tão grande o dia que eu ouvia a voz do Espírito Santo sussurrar isso no meu coração, que é... Eu não te deixei perder o melhor da festa. Ah, isso é fantástico, né? Os meus filhos são crianças ainda. A Mais Vera tem 12, a Mais Nova tem 4 anos, né? E tem um ano que eu tomei essa decisão de ficar só por conta deles. Isso tem sido tão maravilhoso. Eu não estou perdendo o melhor da festa. É um tempo que nunca vai voltar, né? É um tempo que nunca vai voltar. É verdade. Então, muitos pais... Eu não tenho filhos ainda, mas assim, eu fico imaginando que muitos pais... O tempo passa tão rápido, né? Que muitos pais, depois de tantos anos, eles olham, eles nem reconhecem mais seus filhos e falam assim, meu Deus, o tempo passou e eu não aproveitei. Se mataram de trabalhar porque quiseram, né? Dar tantas coisas. Ah, meu filho quer o... Isso, quer aquilo, quer o tênis da... Querem tudo. E as crianças vão querer. Eu dou tudo pra ele. Eu dou tudo pra ele. Mas não dá o principal, né? Mas não dá o principal. E não é só o tempo. É uma qualidade de tempo. Não adianta você, igual você falou, né? Os pais à mesa. Quantas famílias hoje em dia sentam pra almoçarem juntas, né? Ou pra jantarem juntas. As pessoas sentam hoje em dia na frente da televisão, comendo. O modelo do Salmo 128, né? Parece tão distante, né? Seus filhos... A conversa tá boa, tá boa. Mas eu tenho que chamar o Contraponto. Não vai acabar. Ah, ok. Vamos ouvir o que os homens... No último programa, nem deu pra ouvir a palavra dos homens de tanto que nós falamos, mas vamos ouvir hoje o Contraponto com o Pastor Cláudio Boaventura. Vamos lá. As pessoas na sociedade dizem assim, Os surdos é que deveriam aprender a ler, né? Ou então a entender o que está sendo dito na televisão. Nunca põem a culpa numa emissora que não coloque uma legenda. Como o cego. Põe assim, ah, o cego não domina as leis. Não. O governo deveria facilitar e colocar braile nas leis, né? Também um cadeirante. Eles deveriam conseguir subir uma escada. Não. Deveria ver quem programou aquele edifício, fez, para facilitar uma rampa pra eles. A sociedade tem que conhecer para depois dizer, isto é inclusão. E os surdos têm encontrado uma barreira muito grande quanto à falta da comunicação. O surdo na família, por não ter essa comunicação interna, ele se sente excluído e sai pra procurar o seu grupo. Mas ele chegando fora, ele só encontra aquele grupo de surdos ou de pessoas que dominam a comunicação gestual. E aí, acontece que eles, então, deixam de estar inclusos na sociedade. Interessante esse tema, tratando da inclusão do surdo na sociedade, diretamente ligado a esse tema da educação, né, Luciana? Como é que você vê isso? O surdo, hoje, ele pode ser incluído na sociedade através da educação, da escola? A escola, hoje, está preparada para absorver os surdos? Eu acho que essa inclusão é um objetivo do Ministério de Educação, das escolas, sim. Mas eu vejo ainda como um desafio. Porque eu creio que as escolas ainda não estão preparadas para receber, não só os surdos, mas os outros portadores de alguma necessidade especial, ainda esse despreparo dos profissionais, o próprio espaço físico das escolas, ainda não estão prontos para receber essa criança, esse aluno portador de alguma necessidade especial. Mas estamos crescendo nisso, sabe? Hoje, nós estamos melhores do que estávamos no ano passado. Estamos procurando, fazendo o curso. As minhas duas pós-graduações eu fiz nesse sentido. Meu tema é inclusão na escola. Porque há uma necessidade, sabe, das escolas se adequarem, os professores estudarem. Porque nós precisamos, a escola é para todos. Nós precisamos realmente acolher esses alunos, essas famílias, porque é difícil para a família também. Enquanto nós falamos um pouco mais sobre isso, eu vou servir o chá, gente. Hora do chá. Pode ajudar uma família? Eu tive uma experiência linda com inclusão, não foi com surdo, foi com uma criança que tinha síndrome de Down. E a mãe chegou na escola e me pediu que eu pudesse receber o filho dela na escola. E que ele tinha síndrome de Down. E foi numa sexta-feira, eu pedi para ela um tempo que eu daria a resposta para ela na segunda-feira. E eu fiquei o final de semana orando, meu Deus, como que eu vou fazer? Nós nunca trabalhamos. Como que os pais vão ver uma criança? Como que os pais vão receber isso, as crianças? E eu fiquei orando e no domingo, eu assistindo um programa de televisão e vi um investimento em pessoas com deficiência. E Deus falou ao meu coração, eu posso ensinar a vocês, aos seus professores, a receber essa criança. E nós recebemos. E quando foi na segunda-feira que eu fui dar a resposta para a mãe, foi que ela me contou. Que ela tinha ido em dez escolas da região. E todas tinham rejeitado o filho dela. E ela estava se convertendo naquela época. Ela falou, eu vou procurar uma escola cristã. Deixa eu ver se a escola cristã realmente é cristã de verdade. E eu não sabia. E quando nós aceitamos aquela criança na escola, gente, ele passou a ser, sabe, o xodó da escola. As crianças cuidavam dele. A mãe, era a mãe presente na escola. Depois fiquei sabendo que ela era diretora de uma escola de educação infantil, estudada nesse assunto de inclusão. E ela pôde ajudar muito, contribuir até no meu crescimento nessa área. Eu gostar de inclusar. Que idade a criança, Lu? Ele tinha nove anos e iria para o terceiro período. Junto com crianças de seis anos. Porque a idade cronológica não era a mesma da idade cognitiva. Mas foi, assim, um sucesso a inclusão dele na escola. Foi a primeira que a gente teve, nem foi no Colégio Cristão. Foi em uma outra escola que eu também trabalhava como supervisor na Escola Cristã de Contagem. E lá no Colégio Cristão nós temos alunos que fazem parte desse processo de inclusão. Mas é tudo feito um estudo. Porque a gente só inclui se a gente realmente tem condições de atender. É, gente. Enquanto nós tomamos o chá, que hoje é de hortelã, está uma delícia. Para você, chá de camomila. Vamos lá, Tainá. Você tem uma dica para a gente hoje? Eu tenho. Eu tenho uma dica aqui maravilhosa. Tem tudo a ver com o nosso assunto hoje, questão de pais e filhos. E esse livro aqui, novo aqui, Não Tendes Muitos Pais. Ele é um autor que não é conhecido no Brasil ainda. O nome dele é Mark Hanby. E esse livro está falando sobre pais espirituais. Que eu acho que também é uma necessidade. Nós estávamos falando dos pais naturais, da educação natural. Mas uma necessidade que nós temos no Brasil, que é de pais espirituais. Verdadeiros pais espirituais. Que é muito mais do que apenas de se pular. E esse livro aqui fala sobre que a base de toda a herança dentro do reino de Deus, herança espiritual, está no relacionamento entre pais e filhos. Então, assim, se você quer crescer nesse assunto, quer ser um verdadeiro pai espiritual, você olha a vida de Elias e Eliseu. Então, esse livro aqui, ele fala sobre a unção do pai, as vestes do pai, o papel do pai. E eu acho que isso também vai aplicar tanto na vida também, no pai natural, né? Moisés, Josué, o próprio Jesus com os discípulos, né? E Paulo com Timóteo. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia. Não tem muitos pais. Qual que é a editora? Essa editora é uma editora nova, é a editora memorial. Esse livro, ele está disponível já hoje nas melhores livrarias do Brasil. E também você pode encontrá-lo, vai ter informação na tela, no telefone e do site do Ministério, uma chamada para as nações, que também você pode adquirir esse livro através desse site. E a base do título é o seguinte, né? Aquele texto onde fala ali no Novo Testamento, se não me engano, em 1 Coríntios, onde fala assim, que nós temos muitos mestres, mas não tem muitos pais. Eu também posso indicar. A Luciana também tem dica. Oba! Eu também, eu quero indicar esse livro. Toda mulher casada, e quem quer casar, mulher que quer casar, Tainá, tem que ler esse livro. Eu já li, é fantástico. Qualquer? Olha, eu já li cinco vezes. É meu livro de cabeceira esse livro. Meu também. Uma mulher, ó, uma mulher segundo o coração de Deus. É da Elizabeth George. E assim, é fantástico. Muita coisa, meu esposo fala que ele ganhou uma nova esposa depois que eu li esse livro. Eu já li há muito tempo, tenho lido sempre, tenho indicado, dou palestras sobre esse livro, porque ele ensina como você ser uma mulher, uma esposa, uma mãe, uma dona de casa, uma mulher segundo o coração de Deus. Ok, Luciane. Fantástico. Muito obrigada pela sua presença, pela sua dica, que é uma ótima dica. Você me deu, eu absorvi e tenho absorvido até hoje. E nós vamos terminar por aqui, porque o nosso tempo já estourou, mas na semana que vem a gente se encontra com muito papo gostoso. Até semana que vem, se Deus quiser. Eu sempre leio, porque ele dá de suas práticas para você arrumar sua casa, organizar seu guarda-roupa, servir a mesa, organizar seu tempo. A lista de habilidades para quem é o principal, dá um programa. A lista de habilidades para quem é o principal, dá um programa. A lista de habilidades para quem é o principal, dá um programa.